A nadadora Verônica Almeida agora faz parte do livro dos recordes. Ela completou hoje a travessia Mar Grande Salvador. Em menos de cinco horas, enfrentou correntes marítimas e trechos com mais de 40 metros de profundidade em mar aberto. E fez tudo isso usando apenas o braço esquerdo. As últimas braçadas foram acompanhadas por uma multidão nas areias da praia do Porto da Barra. Já na chegada, Verônica Almeida vibrou com a conquista dos 12 quilômetros entre Mar Grande e Salvador. O desafio colocou a baiana no Guinness Book como a primeira nadadora paralímpica a completar a prova em mar aberto no menor tempo e no estilo borboleta. Para entrar para o livro dos recordes, a travessia de Verônica deveria durar entre cinco e sete horas. Mas ela, mais uma vez, se superou e completou a travessia com quatro horas e cinquenta e seis minutos. Na largada, eu senti aquele desespero e não sabia realmente o que poderia acontecer. Quando foi se aproximando o barco grande, o medo começou a aumentar. Mas aí eu comecei a me concentrar e pensar, não, você tem um objetivo muito grande, que é entrar para a história, ser recordista mundial e entrar com o Guinness. Você vai ter que passar por isso. Vibração e emoção. O público que foi até a praia do Porto da Barra esperar a chegada da nadadora ficou orgulhoso com a conquista. Isso aí é um ato de superação, um ato de coragem. Eu creio que isso a gente não poderia perder um evento desse. Eu fiz questão de vir acompanhar, porque isso é inédito, isso é praticamente ímpar aqui na Bahia. Mas orgulho maior teve quem convive todos os dias com Verônica. Só posso me sentir orgulhosa, feliz, porque vencer esse mar todo com um braço só, não é para qualquer uma, né? Com certeza. Muita emoção. O público que ela senta disparada. Você esperava que ela conseguisse? Esperava. Tinha certeza? Tinha que ela era uma campeã para mim. A baiana de 39 anos é paratleta desde os 30, devido a uma doença degenerativa rara e incurável, que impede a produção de colágeno pelas células e provoca a perda da sustentação nas articulações. Verônica conta que decidiu encarar o desafio porque duvidaram da capacidade dela. Achavam que era impossível na época que eu quis fazer. Disseram que era impossível e eu sempre disse que é impossível até tentar. Exemplo de determinação, força e superação, Verônica não quer parar por aqui. Depois do Guinness, é se preparar para 2016. Você merece!